Esse aqui, quem que é? A Ribeira, minha parceira, amigaça. Já pegou meu amigo, então eu não pego. Só amiga? Tá na lista de amigos, a gente se fala como amigo. E a Malbi? Não tá na lista, porque eu não converso com ela, mas tipo assim, mano... Também não tá, eu acho, mano. Acho que ela não é o meu perfil assim, tá ligado? Não, tá. Tá suave, eu tô bem tranquilo. E essa aqui? Quem é essa? Sim, Brunet. Não conheço. Essa juro pra você. Sério? Você não conhece? Não conheço. É a suposta nova affair do MC Daniel. Então já era, eu não quero nem conhecer, tô suave hoje. Você apoia o casal? Se já tá de affair com um amigo meu, é porque a mina é responsa, então eu apoio. Você acha que meu amigo já tá de affair com uma pessoa que não é da hora? Eu falei certa affair? Sei lá, nem eu sei se eu falei certo. Afair. É isso. Acabou.